Paciente que teve o rosto deformado em cirurgia de correção de septo, membrana que divide as duas cavidades do nariz, vai receber 20 mil reais de indenização. O entendimento foi do Superior Tribunal de Justiça. A decisão sobre o caso foi dada pela Justiça de São Paulo. O médico responsabilizado pelo erro entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça. O erro médico provocou uma reação inflamatória, anestesia aplicada na pálpebra direita, o que resultou na desconfiguração do canto de um dos olhos e também do septo. Para o ministro Paulo de Tarso, relator do recurso aqui no STJ, houve imprudência e imperícia do profissional. Além do pagamento de indenização de 20 mil reais por danos morais, o médico foi condenado por danos materiais e a pagar uma pensão mensal à vítima de um salário mínimo. Para o relator, a decisão do TJ Paulista está suficientemente fundamentada e foi confirmada pelos ministros da terceira turma. Esse advogado especialista em direito do consumidor comentou o caso. Qualquer pessoa que cometa um ato ilícito, a outrem, será responsabilizado pelos danos ocasionados. Então, na verdade, nós estamos tratando aí de uma responsabilidade civil e de cometimento de um ato ilícito. Isso sim está previsto no Código de Defesa do Consumidor e está previsto no Código Civil.